Música Chegou! Ok, vamos trocar esse chavão. Ok, ok, bomba! Boa noite Brasil, boa noite Nelson Rubens. Sejam bem-vindos nesta quarta-feira. Que dia é hoje, Nelson Rubens? Hoje é dia 14 de junho. Que horas são então, Nelson Rubens? Bora abrir, aqui tem relógio. 21 e 32. Vamos que vamos então com a sua bomba, Nelson Rubens. Bomba! Ex-poderoso diretor global revela segredos e destila veneno contra Faustão e o Luciano Ruti. Inclusive faz até uma acusação até de assédio moral contra o Fausto Silva. Você vai saber o que rolo vai dar essa treta. E falando em treta, Robinho tem conversa vazada. Detalhes do dia que ele participou do estupro na Itália, vem à tona. E essa conversa foi decisiva para a condenação dele lá na Europa. O ex-jogador pode cumprir? Será? Pena aqui no Brasil? Daqui a pouquinho você vai saber o que pode acontecer com o Robinho após a condenação. Fefito, boa noite, Fefito. Está de coletinho também, que nem eu. Estamos combinando com a Vítia. Boa noite, Nelson. Olha só, TV Fama está on para esquentar a sua noite. Está friozinho aqui em São Paulo, está um clima de chuva. Mas já digo que sobre o assunto do Robinho, eu espero justiça. Estou chocado com esses áudios. E você vai ficar chocado quando ouvi-los também. O programa de hoje está bem quente. E a gente já vai começar fervendo. Dá uma olhada no que a gente preparou para você hoje. Hoje no TV Fama. Um bilhão. Neymar faturando alto com o novo contrato. Como foi a primeira vez. Vitória Estrada revela intimidade com Marcela Rica. Quarta-feira, 14 de junho. E o TV Fama já está no ar. E eu já começo com a pergunta. Qual mulher não tem uma calcinha bege, hein? Até Paola Oliveira. E seria esse um dos fetiches de Diogo Nogueira? Só porque é Paola Oliveira, né? E olha, ela está solteira há mais de dois anos. A atriz Carol Castro está amando novamente. Quem será o sortudo? Carol Castro está aberta ao amor. E assume novo namoro após término de mais de dois anos com o ator Bruno Cabrerizzo. O novo relacionamento teve início no começo do ano. E a atriz optou por manter em segredo o nome de seu novo companheiro. Destacando apenas que ele não é uma figura conhecida do meio artístico e possui uma filha. Segundo ela, o relacionamento começou de uma forma bastante tranquila. Isa esquenta a internet com clique ousado. A cantora postou uma foto pra lá de quente com seu amor, o jogador de futebol Yuri Lina. Na imagem, a dona do hit Mopaz usa um biquíni e está sentada no colo do jogador, que está de calça na beirada da cama. Assumidíssimos desde março de 2023, o casal demonstra fogo e paixão. E mais uma polêmica envolvendo a influencer Virginia. A loira está sendo processada por uma seguidora que alega ter feito uma compra de um óculos da marca de Virginia atrás de um link divulgado por ela. Mas, segundo o colunista Peterson Renato, do site Hora Top TV, a moça reclama que comprou uma das peças e teve muita dor de cabeça durante o pós-venda. A autora contou que, após receber o produto diferente do comprado, tentou resolver o problema em diferentes canais. E não obteve resposta da empresa. E por esse motivo, resolveu abrir o processo. E o clima vai esquentar agora. Paola Oliveira revela detalhes da intimidade com Diogo Nogueira. A atriz contou no podcast Quem Pode Pode o que faz os olhinhos de seu amado brilharem. O que bomba lá em casa é uma lingerie beige. Por várias vezes estou trocando de roupa e vejo só aquele olhinho, mas ele prefere sempre. A verdade é que eu fiz um truque umas três vezes andando com a rendada pela casa, mas falei. Amor, não vai rolar? Não vou sustentar. Paola também falou sobre os fetiches e preferências com o cantor. Meu prazer passa pelo cheiro no cangote, por essa descoberta e esse explorar o outro. Olha só, fica a dica. Uma coisa é a Paola Oliveira usar calcinha beige. Outra coisa é você aí todo buchudo, abertão em casa, assistindo TV fama, colocar uma cueca beige furadona, hein? Deixa pra Paola, porque senão é prejuízo. Agora vamos te dar uma outra dica boa? Vamos falar do festival de prêmios da RedeTV. QR Code na tela, porque você tem a chance, se for assinante, de ganhar R$ 750,00 na hora, agora, pra gastar como quiser. Tudo isso em produtos da Polishop. Olha que legal, gente, tem muito produto legal lá. Então, olha, captura o QR Code, porque tem esse e vários outros prêmios aqui, ó. Como Xbox, modelador de caixos, caixa de som JBL e vários outros, por apenas R$ 5,00 que você consegue pagar no Pix. Então, vai em festivalsdepremios.com.br ou captura esse QR Code aqui de baixo, ó, com a câmera do seu celular e já faz seu cadastro. Porque tem prêmio todos os dias aqui na RedeTV. Esse de R$ 750,00 já tem dono. Parabéns pra você que levou esse prêmio pra casa. Espero que ele seja muito bem gado. E amanhã tem mais prêmio aqui na TV Fama. TV Fama de volta ao vivo, 22 horas, 2 minutinhos. Sejam bem-vindos. Ok, ok. Jojo Toddinho. Enfrentando a primeira treta, depois de assumir um novo namorado. O que que está acontecendo que deixou a Jojo Toddinho furiosa? Veja. Jojo Toddinho compra briga com o ex-mulher de seu atual namorado. Ela está fazendo essa graça toda aí para querer aparecer. Senta que lá vem história, amiguinhos. A treta começou depois que Kayla Oliveira apareceu nas redes sociais, dizendo que Renato Santiago é um pai ausente para a filha que tiveram. Ela está achando que ele está comigo e ele virou rico? Biscoiteira, mentirosa, usando a filha para ganhar like. Já fez um inferno na vida do garoto? Só que agora ele tem mulher, acabou a palhaçada dela de querer gritar. Em outro trecho do comentário que fez na rede social, Jojo escreveu. Não venham defender o que vocês não sabem e nem conhecem. Kayla Oliveira então não deixou barato e rebateu a dona do hit, que tiro foi esse? E um bom samanitano? Manda a namorada me mandar mensagem. Não falei nada dela, pelo contrário. Nunca nem toquei no nome da criatura. Meu negócio é com ele. Como eu disse para ela, eu fiz filho com ele. Kayla teria recebido um áudio no privado na sua rede social de Jojo Toddyn. Eu não falei nada com o nome de ninguém. Fiz um comentário sobre a situação e falei. Aproveita que está viajando e venha visitar sua filha que você não vê. E Jojo rebateu. Se eu for colocar toda a verdade, não vai ficar nada bonito. Não sou defensora de homem. Há três anos existe um acordo entre eles. É tudo dividido. E a funkeira estava afiada. Aí, só porque apareceu a Jojo, tudo mudou? Se está comigo, significa que a pessoa está rica? Não. Ele continua sendo um trabalhador assalariado. A apresentadora contou que conhece Renato Santiago há dez anos. Estou cansada de as pessoas acharem que podem ir na internet e falar f*** sem medir as consequências. Estou na paz. Mas se quiser biscoito, vou derrubar o caminhão dos biscoitos. Por fim, Jojo Toddynho ficou tão brava, mas tão brava, que enviou uma notificação extrajudicial proibindo Kyla de falar seu nome na internet. Não aceito ser julgada pelo errado. Quer resolver? Vamos para a justiça, não para a internet. Eita que a futura doutora Jordana não está de brincadeira, não. Ok, ok. Campeão do BBB. Perdeu a cabeça e agrediu um ex-sócio, o Domini. Explica agora por que ele esburrou o homem em um bar. Confira. Imagens de ex-BBB Domini agredindo um outro homem em um bar chocaram os internautas. E isso tudo motivado pelo fim de uma sociedade. O homem que aparece no vídeo sendo agredido por Domini é o empresário Ailton Gomes Maranhão. Em sua defesa, o ex-BBB disse que estava tentando se desfazer do negócio há 40 dias. Porém, na contramão do que disse Domini, o empresário agredido afirmou ao G1 que ele nunca fez parte da sociedade, que no caso era apenas um parceiro comercial do local. E que, na verdade, os sócios do bar eram Ailton e Leonardo Skaff, outro empresário da cidade que teria levado uma rasteira financeira de Ailton. E o que Domini tem a ver com isso? Vamos ouvi-lo agora. E continuou a sua versão sobre os fatos. Como não conseguimos realizar esse acordo, eu e os outros dois sócios fomos até o nosso bar para poder pegar as coisas que nós compramos para amenizar o nosso prejuízo. Tudo que nós compramos com nota fiscal, tudo que tem comprovante de pagamento, porque não houve acordo. E durante essa ação, onde três sócios estavam desmontando o bar, aconteceu a confusão. Nesse trecho do vídeo, Domini afirma que foi vítima de uma armação, que teria sido arquitetada por Ailton Maranhão, que o provocava a todo instante. No final, o ex-BBB pediu perdão pelo ocorrido para as pessoas e afirmou que é um ser humano como qualquer um que tem seus limites e suas tolerâncias. E eu estou errado, eu peço desculpa. Eu não devia ter perdido a cabeça, devia ter procurado uma delenacia, mas eles sabiam como fazer, perder a cabeça e fizeram. Era isso que eles queriam e conseguiam. O Super Pop de agora vai ter uma pauta sobre preenchimento com PMMA. Fica por aí. Ó, o caso dali já faz agora ao vivo no Super Pop. TV Fama volta amanhã, nove e meia da noite. Boa noite, arroba Fefito. Tchau, arroba Flávia Noronha. Tchau Brasil, ok, ok. Fiquem com Deus.